Esse carro é de 1971. Sim. Inusitadamente eu comprei esse carro pela internet, pelo Mercado Livre. Ele é o Cusca Olho de Boi. Pra você reparar, você vai ver que o farol é um pouco diferente. Hoje ele está com motor canadense. Ele é um Pérola do Fusion. Caramba! Com um verniz autossólido 13 mil. Aí olha como é a visão, galera, de dentro do carro. Um ragtopzão aí, ó. As paralamas são todos originais. Você bate, parece que você está batendo em concreto. Hoje esse carro aí, no mínimo, eu devo ter gasto uns 40 mil reais. Isso sim é um projeto completão com história, bem montado, galera. E aí? E aí? E aí? E aí? Pela nave. Beleza. E... Cara, apresenta pra gente aí os detalhes desse carro. Pode começar falando ano aí, porque... Cada ano o Fusca tem uma... Uma diferença, né? Do outro. Como é que é? São as características. São as características. Esse carro é em 1971. Sim. Inusitadamente, eu comprei esse carro pela internet, pelo Mercado Livre. Aham. Lá em Guarulhos, no meio de São Paulo. Foi uma negociação meio complicada, por causa da desconfiança, né? Você comprar um carro pelo Mercado Livre. Eu nunca tinha feito isso de tamanho... Tamanha compra, né? E... A desconfiança, né? Mas deu tudo certo. Era pra ser meu e tá aí. Porque você olhar o carro por foto... É uma coisa, né? Mas você vê ao vivo... É outra. É outra totalmente diferente. Com certeza. Então é difícil mesmo você comprar pela internet, né? Sem... Sem tá ali. É... E como foi o trâmite pra trazer ele de lá pra cá? Ele tava anunciado pelo Mercado Livre, né? Sim, sim. É... Eu comecei a bater papo com o dono. E o dono foi bastante antecioso. E me mostrou que era dono de uma escola... Que tinha uma certa importância lá. Tem uma certa importância em Guarulhos. Esse carro... Ele representava a escola. Né? Ele servia como a representação da escola. E aí, nesse bate-papo... Com ele, ele me chamou até pra ir buscar o carro. Eu senti firmeza ao ele me chamar. E aí, deu tudo certo. E hoje eu tô com... O Rebe aí. E... Você falou que ele ia que ano mesmo? 1971. Um carro 71. Quando você pegou esse carro... Ele tava em qual estado de conservação? É... Assim... Eu pensei que ele viria melhor. Né? É... Por se tratar de um dono que... Ele é um multi-empresário. E ele tinha uma pessoa que cuidava desse carro pra ele. Então, não eram os olhos deles. Dele, né? Então, teve alguns detalhes que esse carro veio trabalhado em fibra. E aí, eu tive que desfazer. E... Paguei aqui as pessoas que eram de minha confiança. Que sempre trabalhou nos meus Fuscas. E... Deu tudo certo. Ficou legal. O carro passou a ser original de novo. E o carro não veio totalmente assim. Ele veio caracterizado como Rebe. Mas... Tudo isso que vocês estão vendo aí... Passou a ser ideia minha. Ah... E pra quem não sabe aí... O Rebe, né? Rebe. É um... É um Fusca que é um... É um personagem de um filme. Vamos colocar a foto daí... Do original. Ele é um personagem, né? Ele é um personagem... É um Fusca que tem vida, né? É um Fusca que participa de corridas. Representando os Estados Unidos. Por isso você vê a característica do azul, vermelho e branco. Mostra pra gente aqui... Essa... Esse detalhe dessas faixas. Essas faixas aqui... Azul, vermelho e branco e o número. Uhum. O número realmente é um número que caracteriza... O participante. E o azul, vermelho e branco vai representando os Estados Unidos. Certo. E aí o Fusca... Nessa corrida ele ganha a vida. E isso aí ganhou todos no seu filme, né? Ah, bacana. Foi algo que conquistou e conquista as gerações se passar até hoje... O filme. Eu lembro quando eu era mais jovem... Eu sempre assistia na televisão... Esse... Esse filme. Nunca mais passou. Sim, nunca mais. E tem vários, né? Tem um, dois, três... É, são vários episódios. Uma série. É... Outra coisa... É... Por ser um carro 71... O que é que tem de característica aí? Qual é que tem de característica nos Fuscas desse ano? Porque eu sou meio leigo assim pra Fusca. É... Vou lhe confessar. É... Vamos lá. O Fusca 1971, ele é o Fusca Olho de Boi. Você reparar, você vai ver que o farol é um pouco diferente. E o paralama, ele não é reto. Ele tem uma... Uma certa design. Dá pra perceber. Ele faz uma ondulaçãozinha. Certo. Dá pra perceber. E a motorização dele, é original ou você deixou... Ele é... Ele, na sua originalidade, é um motor 1300. Sim. Só que... Eu fiz uma modificaçãozinha. Mostra pra gente aí. Esse detalhe aqui, da Hayden, que é o turbo. Certo. A gente vai chegar nisso aí, galera. Tem vários acessórios no carro que chamam bastante atenção. Pronto. Hoje ele tá com motor canadense. Né? Quem conhece sabe que é um motor de Kombi. Ele é dupla carburação, né? Ele é dupla carburação. Solex 32. Caramba. E aí tem os cabos que são os cabos mais resistentes, de silicone. A bomba, que é difícil encontrar, é uma bomba original. Sim. Uma bomba que tem refio. Muitas pessoas até... Bomba de combustível. Bomba de combustível. Muita gente nem conhece. Sim. Essa bobina é uma bobina do Gol MI. Por ele ser distribuição eletrônica. Uhum. Tem um módulo. E um do Gol também é MI. Caramba. Ele é módulo. Certo? Muito detalhe, velho. Alternador já... Então ele é um carro... Ele é um 1600 agora. Ele é um 1600 com dupla carburação. Caramba, deve estar andando legal. Andando certinho. O que falta é marcha. Daqui a pouco a gente vai ligar esse motor aí. Esse motor pra gente ver aí. Vamos lá. Uma coisa que tá me chamando bastante atenção aqui no carro, é com relação a essa pintura, cara. Foi uma das coisas que de longe, assim, eu já gostei. Além do conjunto de rodas que a gente vai chegar lá. Mas essa pintura aí é uma pintura... É um branco, né? Ele é mais perolizado. Ele é um branco. Levou a perolização do... Um carro da Ford. Eu esqueci o nome agora. Vamos lá. O Focus. Depois do Focus veio um Fusion. Fusion. Ele é um pérola do Fusion. Caramba. É. Com um verniz autossólido 13 mil. É um verniz que caracteriza bastante ficar... Se você olhar bem, fica parecendo uma película de vidro em cima da perolização. E dá uma proteção a mais, né? A mais. Além de embelezar, o carro fica mais protegido. E assim, você ser dono de Fusca hoje, o bom é que você nunca tá sozinho, né? Não. A gente tá hoje aqui no encontro. Ó. Ó quanto Fusquinha tem aqui, galera. Tem Fusca, tem BX, tem de tudo. Voyage. Então, é mais uma... É um estilo de vida, né? Ser dono de Fusca. É uma cultura, né? É. É mais do que ser dono de um carro, né? Sim, sim. O Fusca passa a ser um integrante da família, né? Costumam dizer que eu até gosto mais dele do que os integrantes de minha família, como minha esposa, minha filha, meus pais, mas não é isso. Ele tem o lugar dele, né? Como todos têm. Agora tem um carinho especial. Eu não deixo baterem na porta, baterem na porta de qualquer jeito. Pode pisar no estribo? Não, não. Isso aí... Ainda mais que esse estribo é original. Não se encontra mais um estribo desse, né? E uma das coisas que me impressionou nesse carro é que toda a lataria é original dele mesmo. Nunca foi trocado paralama, capu, tampa de mala. Os paralamas são todos originais. Se você bate, parece que você tá batendo em concreto. Então é por conta das peças serem originais, né? Originais, da carroceria original. Isso traz um certo valor, mas que não tá no meu pensamento o valor. Tá mais valor em termos de originalidade, né? E até porque muita gente acha que, porque é um Fusca, foi o carro mais popular do Brasil na época dele. É um carro barato. Não. E se engana, não é isso? Se engana, se engana. Hoje em dia, pra você montar um Fusca... Hoje esse carro aí, no mínimo, eu devo ter gasto uns 40 mil reais. Pra ele hoje estar nessa situação aqui, que ainda não é a minha desejada. Mas que tá chegando lá. Ótimo, cara. E assim, com relação ao conjunto de roda e pneu. Eu percebo que, como eu não tenho muita afinidade com o Fusca, não tenho muito conhecimento em Fusca, eu já observei que a furação dessa roda é uma furação muito mais espaçada do que uma roda de um carro pequeno, um carro comum. Pronto, vamos lá. E a gente tem um outro exemplo de Fusca aqui, que a roda, a furação é muito mais próxima. Então tem alguma coisa especial por ser essa furação aí, de alguma categoria diferente? Pronto, vamos lá. Essa furação é uma furação original, característica dos Fusca até 1972. Cinco furos, certo? Tem a referência tipo cinco por... É, cinco por 32. Nossa! E o seguinte, essa jante, ela é uma jante do Porsche 1971. É mesmo? É, por isso que eu peguei a jante, porque manteve a mesma furação, a furação original do Fusca do ano de 1971. Caramba, velho! Essa jante, ela veio de São Paulo. É, eu tô vendo aqui, ela é da Vulcano, né? É. Ela é um modelo Vulcano que é em homenagem ao Porsche, né? Ao Porsche. Que eu acho que na época não tinha nem ter esse aro aí, né? Esse aro é um aro maior, né? Esse aro é um aro 17. É um aro 17, que ornou muito bem com todo o projeto do carro. Ficou uma coisa assim, espetacular, gente. Vamos lá, a gente nem chegou na interna do carro ainda, mas a gente tá lá com... Eu tô observando aqui esses acessórios de época, né? São acessórios de época aqui? Sim, sim, sim. Aqui é tipo um... É pra uma chuvazinha, você mantém ele aberto a um certo ponto pra ventilar e não entra água no carro, né? E eu lembro, eu sei que aqui tem dois tipos de acessórios. O seu tá com... chama de que esse aqui? Bonézinho? Como é que é? Chama bonézinho mesmo. Bacana. E tem um que abre o vidro, né? Sim, sim. Esse quebra-ventozinho aqui já é característico mesmo. Não, tem um que você abre o vidro inteiro, que você levanta. Ah, sim, sim. Esse eu ainda não coloquei, mas pretendo colocar também. É mesmo? Caramba. Talvez eu não coloque nesse aqui, justamente porque na viseira não vai ter como ele fazer a articulação. Mas tem o... Talvez eu coloque no fundo. Ah. Ou aqui na lateral que eu já comprei, mas sem tempo ainda não coloquei o meu vidro basculhante lateral. Mas já está comprado. E vamos lá, outro acessório de época que eu digo assim, esse acessório foi feito para o Fusca, que é o ragtop. É, o ragtop era um sonho meu antigo. É muito lindo isso, velho. Eu já tive vários Fusca. Dá todo um charmezinho. Sim, sim, sim. E aí você anda, e ele é bonito tanto de dia... Como a noite, né? Como a noite. Você vê as estrelas, né? É, o charme. Caramba. E esse aí, ele já veio com o ragtop ou você instalou? Não, não. O ragtop, as jantes, a viseira, né? Essa pintura, a sobrancelhazinha, tudo aí foi ideia minha. E como eu gosto de uma verdezinha, coloquei essa raine aqui. E por chamar muita atenção das pessoas, eu ia tirar, me pediram para não tirar, que ficou algo legal, mantive aí. Vamos ver ele de fundo aqui, galera. Olha aí que espetáculo esse Fusca, velho. Isso sim é um projeto completão com história bem montado, galera. Deixa o like aí se você está curtindo o vídeo. E vamos para a interna agora. Vamos para a interna. É? Nossa. Não estava preparado. É um sofá. É um banco de Citroën. Um banco de Citroën. Botei o nome em Fusca, ano 1971. Caramba. E para encaixar esse banco aí, você precisou fazer... Não, fiz a adaptação... Fiz a adaptação no trilho. No próprio trilho do Fusca mesmo. Bacana. O trilho do Fusca fica por baixo do trilho do banco. Bacana. Eu estou vendo ali o 3x9 no fundo, um sonzinho. É um sonzinho básico, não é nada... Não. Tem uma miniatura delezinho aí no painel. Ah. Até o painel, você deu uma modernizada aqui no painel, colocou uma centralzinha. É, sim, tem uma... Deixa eu trazer a luz para cá para a gente ver. Eu estou vendo esse... Esse... Essa manivela aqui também. É, a manivela é característica. Se eu quiser dar uma rézinha e tiver uma visão, vamos ver se vai pegar, né? Olha lá. Eu tenho uma câmerazinha de... Câmera de ré. De ré. No Fusca. É. Quem já viu isso, hein? Que é um prazer de ré. Muito bacana, velho. E aí? Tem som aqui. Tem som. Interessante que você montou um console para ele, né? Sim, sim. Console diferenciado. Montou um console. Realmente, galera, está uma modificação de muito bom gosto. Ainda não é um acental. Você manteve o forro de porta original. Sim, sim. E o som que era para ser no forro de porta, você colocou no centro ali. Você falou de operações que chegam de 10 por 100. No console. Muito bacana. Tem também, né? Aí tem aqui, ó. Onde era a alça PQP de antigamente, ó? Era aqui, ó. Sim, sim. Aí, olha como é que é a visão, galera, de dentro do carro. O ragtopzão aí, ó. Muito legal, galera. Muito legal, muito legal. Tem os mostradores ali. Esses mostradores são originais, né? Não, é. Os mostradores... Aqui tem a entrada para carregar celular. Sim. Aqui é o regulador de voltagem e acender o cigarro. Sim. Acendedor. Bacana. A bolinha 8 ali. E o fusquinha aqui é o filhozinho. Muito bacana, galera. Muito bacana. Realmente é um projeto... É um projeto para poucos, viu? Projeto completão. Irmãozinho, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Muito obrigado aí pela... Vai ficar melhor. A próxima vai ter algumas novidades. Eu quero colocar um freio a disco. Estou precisando. O carro está andando. Um pouquinho, mas não tem um freio suficiente para poder frear de forma mais segura. Então, eu pretendo fazer esse investimento que hoje vai me custar uns 6 mil reais. É um kit... Para ele é um kit de outro carro. É um kit mesmo do Fusca com essa furação específica do Fusca 1971 nos 5 furos. Então, eu vou manter minha furação, mas vou sair do tambor. na tecnologia de 1970 e vou com a tecnologia mais avançada por questão de segurança. Muito bacana, velho. Muito bacana. Vai ficar bem legal. E é isso aí, velho. Você que ficou até agora assistindo aí o vídeo, deixa o like. Compartilha aí para geral. Vamos ajudar aí. A gente está sempre trazendo esses conteúdos, viu galera? Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri